Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje eu vou dar aquela dica pra vocês aí de como acertar a barra de ferro aquele arco que vem na barra, você acertar ele sem a chave de ferro usando somente a marreta essa aqui já foi acertada tirei o arco dela de uma maneira simples e rápida vou fazer a situação aqui para vocês observarem justamente comigo eu vou só usar a marreta e o pilar ou a guia da rua que é de paralelo de preferência vocês tem que estar assim ó em um lugar inclinado pra melhor pegar o ângulo do arco aqui que existe do ferro, tá? vamos juntos aí, vou dar a dica aí, é rápido um minuto você consegue acertar então é isso aí ó dá um jóia aqui pra mim firma aqui beleza? vou mostrar aí pra vocês ó a barra está em um local inclinado olha lá em cima isso aí ela vem aqui e eu peguei essa inclinação aproxima aqui então a altura do arco aqui ó deu certinho lá na guia aproxima aqui ó isso aqui ó tá vendo? o arco então eu tenho que ir fazendo esse serviço pouco a pouco ó jogo dois centímetros aqui bato mais dois bato e eu vou subindo aos poucos assim ó ó ó apoie bem a mão aqui ó mais dois e bato ó olha aí ó dois centímetros e bato olha aí ó não tem dificuldade nenhuma observa aí já ó aí ó perfeito certo ó vem a barra toda olha lá principalmente aqui ó ó local estava com o arco essa ponta olha aí ficou certinho usando a guia inclinação e a marreta beleza pessoal? é isso aí se gostou fica com a gente aí se inscreve no canal e vamos juntos até a próxima se Deus quiser é isso aí é isso aí